Música Perdi o casamento para sustentar aquele casamento ali, ó. Por quê? Que o amor é lindo. Que o amor é lindo. Feliz dia dos namorados. Música Primeira edição. Se você perder isso aqui, sua mãe vai... É o Birubiru, caramba. O cara se imboca na cadeira. Vai sair ou vai? Vai fazer, pô. Vai fazer. O Dada vai mandar pra mim? De gosto, Dada. Vai, vai. Muito ruim. Uma mesa. Eu também... Fica à vontade. Ficou louco, mano. Então vai. E aí? Chave, hein? E esse número aí? 26, Stefan, né? Tá ligado, hein? Vou levar uma coisa pra minha mãe? Passar no meu... Vou levar uma coisa pra minha mãe, né? Chocada, tio. Ficou louco. Ficou louco. Vou levar uma coisa pra minha mãe, pô. Não, só senta aqui. Eu acho que antes de sentar ela já vai cortar, entendeu? Vai lá. Eu já cumprimentei, a ideia começa agora também, você acha? É isso, mano. Pode ser. Pode ser. Como já cumprimentou, acho que não pegou muito na minha cara, com a minha boca falando. Não. Deixa eu ver se é que é. Ah, já vou fazer isso aqui, né? É que o Thiago tá muito de... De feio, né? Não, tá? Não, eu vou ter que fazer aqui. É, eu tenho que fazer mais ou menos aqui, ó. Ah, vai ficar louco, né? É, ele quer slow motion, né? É, ele quer slow motion. Você é canhoto? Você é canhoto? Eu não, só. Eu sou direito. Eu... É que é raro, que é costume. Eu faço com as duas mãos, ó. Com as duas não, mas eu estou dessa. Vai lá. Vai. Isap, só o bitinho aqui, ó. Do jeito que ele tá mesmo... Então faz uma foto Vem que eu te faça entender Não aguarde o som pra me ver Apareça aqui Vem que eu te faça entender Todo o tempo com você é pouco Mas vale o esforço Todo o tempo com você é pouco Mas vale o esforço Um dia de sol pra nós dois é Brindando o agora e o depois pois Duas taças, relax, champanhe E a vibe, a carícia, a corpõe Eu tô no biquíte, só querer te ver ganhei o jogo Sua pele preta e seu sorriso Sem cantar, só se sentar, já Mas quando eu penso pra ela ligar Eu tô na...